Esses macacos trabalham pro Tony Torpedo. Eles devem ter vindo para buscá-la. Buscar quem? O Juliabuche, seu bobo. Ah. Se eu pudesse falar com ela só mais uma vez. Falar com ela? E aquela vez que é segurão em seus braços? Bom, eu, 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 eu. Eu só ajudei a descer da diligência, foi só isso. Ah. Tá bom, obrigada. Ih, olha ela lá. É. 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 Ela é linda. Ah. Se eu pudesse falar com ela. Sargento. Eu vou dar um jeito nisso. Não. Não, 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 não. Você fica fora disso. Deixa comigo. Nada de superpoderes. Só vou investigar umas pessoas por aí. Oh. Olha só. É o cara que encontramos na casa dos Silvus. Ih, é um tira. Vamos. Sua carteira de motorista, por favor. Isso. Escuta aqui, seu guarda. Nós estamos com pressa. E temos aqui, busca uma senhora. Documentos do carro, por favor. Do começo do carro, anda. Do começo do carro, anda. Do começo do carro, anda.